O Salão do Automóvel de São Paulo começa dia 8 de novembro e claro, nós estaremos lá mostrando tudo pra você. Mas antecipamos agora 5 destaques que vão estar lá nos estantes. Soltei produção! Anote em sua agenda, de 8 a 18 de novembro, São Paulo será a capital mundial do carro no Salão do Automóvel 2018. E o Guia Automotivo, claro, estará lá para mostrar tudo para você. Selecionei aqui 5 destaques. Na Volkswagen, o destaque será o novíssimo T-Cross. Veja nas imagens. Será o primeiro SUV nacional produzido pela Volkswagen. O T-Cross terá os motores 1.0 TSI de 128 cavalos do Polo e do Virtus e o 1.4 TSI com 150 cavalos que equipa o Golf. Seu lançamento comercial acontece no primeiro trimestre de 2019. A versão brasileira do T-Cross usa a mesma plataforma do Polo e do Golf, mas será um pouco maior que a plataforma europeia. A distância entre eixos será a mesma do sedã Virtus, que é feito sobre a mesma base do Polo e do Golf. O preço não foi revelado, mas apostamos que vai variar de R$ 89 mil a R$ 109 mil. No stand da alemã Mercedes-Benz, o destaque vai para a picape classe X, que já testamos no Chile, ano passado. Soltei produção. A picape só chega ao mercado brasileiro no primeiro semestre de 2019. A previsão é que chegue no final de abril. E terá várias versões, com motor a gasolina e a diesel. Vai ser a picape mais potente do mercado brasileiro. Outra novidade no espaço da Mercedes será a novíssima geração do Classe A e também o Classe A Sedan. No stand da marca japonesa Suzuki, finalmente vai chegar a versão do Jimny com câmbio automático, que vai conviver com a atual geração, com câmbio manual de 5 velocidades. Outra japonesa, a Toyota, revela o Prius Flex. Vai ser um dos destaques da marca. Além, é claro, do CHR. Outro SUV que deve ser lançado em 2019. Já no stand da marca francesa Renault, o destaque será outra picape, a Alaskan. Produzida na Argentina, chega no Brasil, também no primeiro semestre de 2019. Pois é, esses são pequenos aperitivos do Salão do Automóvel de 2018. Mas acompanhe tudo, aqui no seu Guia Automotivo, no próximo programa. Tchau, tchau, tchau. P cleitura. Legenda por Sônia Ruberti